A CIDADE NO BRASIL 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 Aprendeu com teu pai né? A CIDADE NO BRASIL 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 É Mils, mostra aqui pra gente Eu não entendo bem Ela não fica 10% como aquela Porque a volta lá é outra E a aqui é outra É, agora essa aí é bonita Viu Mils? Essa aqui é outra Pronto, mostra aqui Mils Mostra aqui Mils Pra gente É outra volta de pau Agora essas quatro aqui Quanto custa essa aqui Mils? Essa daqui é 150 É um preço só Certo? Pega essas outras aí pra gente ver Pega essas aí É, tudo o preço só Todas as quatro é de um pau só É, que pau é essa aí? Que madeira é essa? Craibeira Craibeira né? É A nossa madeira do sertão mesmo Aí você faz em quantas horas? Três horas é? A caguinha dessa daqui É quase um dia esse serviço É quase um dia essa aí? Essa aqui Ah, já três horas essa aí? Essa aqui é mais fácil Essa é a dianteira né? É, mais fácil fazer 150 é Mils? É Tá bem Vai ela e esse carrinho aqui Tudo sábado domingo pra festa lá A festa é domingo lá em Zebulena É Não é? Você vai? Vou Você vai vender essa aí ou vai de encomenda? Vou levar esse pra vender Esse daqui já tá vendido Tá vendido esse aí? Já vendi esse aqui o rapaz Esse tá pronto pra Tá, vai viajar agora de tarde Vou só aparar aqui Ih, é rapaz É, só aparar o seu eirinho O menino vai levar agora de tarde Puxa ele aí Mils Pra ver se já tá no ponto mesmo Pra gente ver Esse aqui já tá no grau do escoeiro E já tá cantando Ó, a cantadeirazinha já ali ó Não canta porque tem peixe Mas ia botar peixe ali Aí um carrinho desse você faz quantos dias Nemilson? Pra ferrar as rodas Colocar o ferro na roda aqui ó Pra deixar ele prontinho Pegando nele Uma semana de serviço Porque tem outras E você colocou esse caixãozinho Nele também né? Foi, de calibeira Calibeira É Rapaz, é bem feito né É de calibeira É Nemilson Aí leva uma semana É porque tem uns Biquinho de serviço pra fazer Aí custa quanto um carrinho desse? Você cobra quanto um carrinho desse? Esse aqui foi vendido com a canga por 900 900 com a canga? Foi, 900 com a canguinha E quem interessar Entrar em contato com você Pra fazer um carrinho de carneiro Ou um carro de boi? Certo Quanto telefone? É esse aqui ó Pode passar aí pros cabaí Que telefone é? Deixa eu mostrar aqui Mostra aqui pra mim Isso Pronto 829-96-34-6374 É o seu telefone né? Pode entrar em contato aí que Você faz carro de boi pro mundo se quiser É Vai pra todo mundo do Brasil Ah Pode dar um carro de boi grande Você leva quanto dia pra fazer? Um carro de boi grande Eu peço Eu peço o carro Vinte e dois dias Vinte e dois dias Vinte e dois dias Trinta dias Ah Porque agora no inverno é complicado Mas quando é no verão É vinte e dois dias Eu vou entregá-lo dentro de quinze dias Quinze dias você entrega? Entrega Eu peço vinte e dois dias Manda Passa o dono do carro Agora mesmo dentro de quinze dias eu entrega 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 E esse aqui? Você vai levar pra o Esse aí eu tô Pra proação do carro de boi domingo É Vou botar os caba Os caba de piranha Que já me pediram pra levar esse carrinho Sim Estiveram aqui sábado Pronto Eu posso tirar uma foto com você? Pode Posso? Aí eu vou Pronto Esse aqui já mandou fazer o cachote dele Ah é? É Já tá com a madeira pronta, né? Já Essas rodas aqui você vai ferrar elas, não? Não, já tão ferradas Tão ferradas, né? É E quanto é pra ferrar uma roda de carro de boi? É cento cinquenta agora Cento cinquenta, né? É Pra soltar agora Essa aqui você vai colocar o ferro ainda, né? Vou É um carrinho de bezerro que eu tô fazendo ali pra mostrar uns bezerrinhos ali É E essa roda aqui leva quanto dia pra você aprontar ela? Esse aí é um negócio de uma hora de relógio, duas horas Uma hora? Sim Pode mesmo? Vamos mais pra cá um pouquinho pra nós conversar Eu ouvi dizer que você nem sabe ler nem escrever É verdade isso? É É É um alfabeto perdido Não Não sei não Hein? Sei não, nem não Sabe mesmo não? Sei nada Se eu soubesse ler, eu era o doutor Minhas coisas eram tudo na planta Como é que você consegue fazer um carro de boi tão apontado Bem alinhado, bem alinhado, bem acabado desse jeito, sem saber ler nem escrever Como é que você consegue fazer as medidas? Não, as medidas aí é o cara tira na memória Medir no metro e o cara tira na memória e o cara tira na memória e vai embora Coloca aí, coloca o sueiro, né? É, botar o sueiro nisso, é Agora perdeu um par de cheira desse, não tem conceito mais não Tem não? Tem não As outras peças você dá Remenda Dá tapê, mas a cheira tá sem cultura É o par de cheira de um carro perdido, é o par de cheira e o meião E o meião, é O meião o que? Isso aqui é do meio? É, essa peça aí do meio Essa aí do meio Ah Você perdeu ele, já não presta para reabrir o buraco As outras peças você ainda conserta Agora isso aí não conserta não Tem uma canga de boi aqui, ó Tem uma canga de boi? Cadê ela? Traga ela para cá Tem Ó E quanto é uma canga dessa aí, Demilson? Eu compro R$350,00 para os caras botarem dinheiro R$350,00, né? É Rapaz, agora essa canga é bonita E quanto é essa canga aí, Demilson? Eu peço R$350,00 para os caras botarem dinheiro R$350,00? É Agora é bem feito, viu? Espera aí, deixa eu tirar a foto Tirar no carro, deixa aí para os caras Pronto Edmilson, pois eu te desejo aí muito boa sorte, viu? No seu trabalho, você é um profissional, viu? Você é um arquiteto Depois eu vou Você é um artesão de primeira qualidade Nem sabe ler nem escrever Não, não, não Sei não Nunca foi para a escola? Se eu andei na escola, eu não me lembro, não Não Tá vendo aí, pessoal? Eu lembro que eu andei na escola Porque naquele tempo da gente era meio complicado a escola Era difícil Era mais na roça, né? Era mais um trabalho Tá vendo aí, pessoal? Não sabe ler nem escrever, Demilson Mas dá um show Um show, ó De artesão aqui, ó Lindas cangas, carro de boi Faz carro de boi Carro de carneiro, canga Faz tudo, né, Demilson? Faço Valeu, Demilson Um abraço, viu? Na hora Quando eu não tirar a canguinha Umas votinhas de canga bem feitas Eu vou tirar um desenho bem feito Para você deixar lá Pronto Ô, Demilson Eu desejo muito boa sorte Felicidade no seu trabalho, viu? Boa sorte mesmo E para você também E que Deus nos abençoe E o seu também Amém Valeu, tchau, tchau, Demilson Falou Tchau